Vamos então falar com o Homem da Noite, como dizias, Hélder Conduto, o Jonas já está aqui próximo de mim. Jonas, muito boa noite, antes de mais, parabéns por toda a carreira. Foi um dia preenchido, um dia complicado. Como é que foi viver isto tudo? Não, muito bom. Um dia especial, marcante e acho que dever cumprido, né? O que eu vivi hoje aqui, diante dos adeptos, de todos os meus familiares, a família benfiquista, né? Isso eu vou levar para sempre. Serei eternamente grato a este clube e talvez, claro, uma despedida dos campos, mas uma até breve para a família benfiquista, porque eu também tenho a intenção de sempre estar passando por aqui, revendo companheiros, amigos e é isso, o sentimento de gratidão e amor por este clube. Foi uma decisão difícil. Falou-se muito dos problemas físicos de Jonas. Foi uma decisão difícil. Como é que foi também? Como é que funcionou a cabeça dos Jonas ao longo destes últimos meses? Ah, não é fácil tomar decisão, né? De parar de jogar futebol profissional, até porque foram quase 15 anos de carreira. E mais, a partir do meio da época passada, eu já vinha, já me preparando para este momento, né? Devido aos problemas físicos, devido a pensar que eu não conseguiria jogar aquilo que eu estava acostumado a jogar em alto nível. Já pensava que não poderia ajudar meus companheiros de uma forma que eu gostaria. Então, nada melhor do que tomar essa decisão. Estou bem tranquilo e vejo o que foi melhor para mim, para a minha carreira. Acho que no momento certo, na hora certa, vindo de uma época fantástica, onde conseguimos a reconquista. Então, nada melhor do que terminar dessa maneira e agradecido. Jonas, para tirar as dúvidas, desde que saiu o vídeo de Jonas a convidar-vos do Benfica para virem, para terminar a carreira, nas redes sociais, por exemplo, surgiram vários golos de Jonas, vários momentos. O Jonas consegue escolher o seu melhor momento? Qual é aquele momento, aquele golo do Jonas do Benfica? Ah, acho que um momento, assim, um momento único é difícil você acabar escolhendo, porque foram tantos momentos marcantes aqui nesses últimos cinco anos que eu estive aqui. Então, acho que foram vários os momentos que eu tive de alegria, de vitórias, também de derrotas, faz parte da carreira do jogador profissional, de futebol. Então, acho que eu ficaria com esses cinco anos maravilhosos que eu passei aqui. Foram os melhores da minha carreira. E agradeço a todos pela receptividade que eu tive no início, não só comigo, mas com toda a minha família. E isso ajudou muito para que eu pudesse triunfar nesse clube. Para terminar, Jonas, quando o Jonas saía, olhei para as bancadas e via, sobretudo, muitos jovens, muitas crianças a chorarem. Quero deixar aqui alguma mensagem para esses jovens que estão a iniciar o benfiquismo. Quero lhes deixar uma mensagem? Não, de agradecimento, de gratidão, de amor, como eu disse, sempre disse nas entrevistas. E essas crianças, às vezes a gente sai para a rua e você acaba olhando nos olhos das crianças e vê a pureza delas e aquela alegria de estar ali comigo. Acho que isso marcou muito durante esses cinco anos que eu estive aqui, não só das crianças, mas dos adultos também. Acho que, no geral, todos me trataram super bem. E acho que hoje se cumpre aquilo que eu disse nas minhas últimas entrevistas, que eu gostaria de terminar a carreira no Benfica. E hoje acabei tendo esse privilégio e esse prazer de terminar a minha carreira profissional num clube como o Spogs do Benfica. Jonas, parabéns mais uma vez e muito obrigado por esta entrevista. Jonas, terminei então a carreira com a camisola do Benfica vestida, com o número 10 nas costas, sem dúvida, um dia que Jonas tão cedo não vai esquecer.